Fundação Educacional de Botuporã e Uniteb oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite. A Petrobras anunciou novo reajuste nas refinarias. Gasolina e diesel vão ficar um pouco mais caros a partir de amanhã. Vamos aos destaques de hoje. Fim de ano é época de amigo secreto. E quando a gente tira uma pessoa que não sabemos o que presentear? Nós temos algumas dicas interessantes e bem procuradas por aí. E ainda tem a dica do Procon. Hoje vamos falar sobre a questão do prazo de entrega. O que pode e o que não pode acontecer? Atenção, motoristas. Começa a funcionar amanhã o semáforo da Rua das Américas no cruzamento com a Rua Goiás. Essa é apenas uma das mudanças que vem por aí. É agora. E olha, é bom a gente preparar o bolso mais uma vez porque a Petrobras anunciou novo reajuste no preço da gasolina e do diesel. A gasolina deve ficar 1,1% mais cara e o diesel 0,4% já a partir de amanhã nas refinarias. E a gente sabe que já já vai chegar nas bombas, né? Desde julho a Petrobras está adotando esse modelo de reajustes frequentes dos preços aí dos combustíveis. Vamos para as notícias da região porque teve uma tentativa de assassinato. E quem explica pra gente é a Angélica Lima. Boa noite, Angélica. Olá, Wender. Boa noite. E atualizando a notícia que falamos aqui no região, a onça parda que tinha sido resgatada com vida após ser atropelada por uma moto em Penápolis, não resistiu e morreu. O atropelamento aconteceu na rodovia Marechal Rondon e o animal estava sendo tratado, mas não resistiu aos ferimentos. Um homem armado assaltou a sede do Zetran de Rio Preto e fugiu com dinheiro de multas e tributos. O criminoso obrigou dois funcionários a colocarem todo o dinheiro em uma sacola. Em seguida, fugiu com mais de 3 mil reais em dinheiro. O caso está sendo investigado pela polícia. E ainda em Rio Preto, um estudante de 24 anos foi esfaqueado dentro de um hotel onde trabalha. Ele havia se desentendido como um hóspede. O suspeito pegou uma faca e atingiu o rapaz. Após cometer o crime, o suspeito fugiu. Essas são as notícias da nossa região. Uma ótima noite e a gente se vê amanhã. Até daqui a pouco. E em Valentim Gentil foi inaugurado hoje o primeiro Ecotudo da cidade, seguindo aí o modelo de trabalho que já é desenvolvido aqui em Votoporanga há mais de 5 anos. Assim como em Votoporanga, o local deve receber materiais inservíveis, contribuindo para a destinação correta desse tipo de material. O Ecotudo de Valentim Gentil fica às margens da estrada vicinal Valdomiro Capanhola, junto ao antigo aterro sanitário, e funcionará todos os dias, das 8 da manhã às 8 da noite, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Quem é o seu amigo oculto? Já comprou presente? Está na dúvida ainda? Não vai deixar para a última hora, hein? Nós encontramos muitas opções que são bem para essas pessoas, que a gente fica na dúvida. Tem para todos os gostos e, claro, bolsos. Sabe aquela peça que todo mundo tem no guarda-roupa e não precisa ter uma só? Está aí o segredo do chinelo, seu preferido, na hora de presentear o amigo secreto. É difícil errar, porque o pessoal gosta de chinelo colorido, usa bastante. E agora a roupa, assim, seja um hidratante, é mais pessoal, né? Chinelo já não. Chinelo é muito difícil alguém vir trocar que não gostou. O chinelo é igual carro. Tem para todos os estilos e modelos diversificados. Sempre tem variedades, né? Mas no final do ano a gente procura estocar aqueles produtos que saem bastante, personagens que eles gostam também bastante, de presentear em amigo secreto. A ideia é dar algo utilitário, de enfeite ou para o dia a dia? Também são muitas as opções. Canecas, porta-retrato e até pijamas. Para amigo secreto nós temos bastante coisa. Sai tanto bijuteria, que é um preço mais legal, e depois nós temos caneca, tem gel para banho, que tem coisas de vários preços. Já aqueles que ainda estão em dúvida ou procuram algo mais barato, podem agradar o amigo secreto pelo estômago. Por isso, nos últimos anos, tem aumentado cada vez mais a procura por chocolates nesta época do ano. Nós temos zero lactose, nós temos diet, nós temos os produtos sazonais, que são os produtos de época mesmo, de Natal, bem elaborados, muito bem apresentável para um presente, então não tem como não agradar. Lembrando que o comércio de Votoporanga fica aberto até as 10 da noite e até amanhã. No sábado vai até as 6 da tarde e no domingo até as 3 horas da tarde. Não deixe para a última hora, porque hoje a tarde o comércio já estava lotado, hein? E começa daqui a pouco, às 8h30 da noite, a penúltima apresentação da programação Festividades na Concha. A Corporação Musical Zequinha de Abreu vai prestar uma homenagem a Roberto Carlos, lá na Concha Acústica. Já amanhã tem mais uma edição do Concerto de Natal, da Orquestra Sinfônica da Escola Municipal de Artes e também do Coral Canto Livre, a partir das 8h30 da noite também. E a gente continua com as dicas do Procon aqui no TV O Jornal. Hoje vamos falar sobre o prazo de entrega, que aliás, muita gente tem medo, né? Porque são muitas as histórias que a pessoa comprou o presente para o Natal, mas que só chegou bem depois. A lei da entrega, ela foi justamente prolongada para evitar que o consumidor tenha que ficar esperando o fornecedor na sua casa, no seu trabalho, entregar um produto e com isso perdendo seu tempo. Então a lei estabelece que seja colocado na nota fiscal a data e o turno que vai ser entregue aquele produto. que seja no turno da manhã ou no turno da tarde. Então o consumidor tem o direito, caso isso não seja respeitado, de rescindir esse contrato e evidentemente exigir a devolução do seu dinheiro e o cancelamento dessa compra. Imediatamente o consumidor deve acionar o 0800 da empresa, registrar o fato, para exigir que haja a troca do produto. Até porque ele não foi disponibilizado ao consumidor com as adequações que a lei exige. Caso ele tenha a oportunidade de fazer a checagem desse dano no ato da entrega, é importante que já haja recusa do produto e evidentemente esse produto já vai voltar para a loja a fim de que também a troca seja realizada. Confira agora as vagas de emprego para Votoporanga e região. A vaga para mãe social em uma casa de acolhimento em Votoporanga. É preciso ter disponibilidade para morada na casa. As interessadas devem entrar em contato pelo telefone 99644-1172, falar com a Maria Aparecida. O PAT, posto de atendimento ao trabalhador, tem 50 vagas disponíveis entre serventes de pedreiro, motorista de caminhão, lubrificador de máquinas, auxiliar técnico, auxiliar de topógrafo, engenheiro civil, marceneiro, vendedor no comércio varejista, entre outros. Para saber mais sobre as vagas, os interessados devem procurar o PAT, que fica na rua Barão do Rio Branco, no número 4497. O telefone de lá é o 3421-4488. A vaga também para gerente de loja. É preciso ter ensino superior completo e experiência comprovada como gerente supervisor de loja, preferencialmente no ramo varejista. Os interessados devem encaminhar o currículo com pretensão salarial para vagas.35.com.br, com o título Votoporanga. Uma campanha aqui em Votoporanga busca incentivar a troca de papel de presentes pelas sacolas. No próximo bloco a gente explica melhor essa ação de sustentabilidade. Até daqui a pouco. Estamos de volta e ontem foi a vez dos alunos da pós-ADM FGV apresentar os trabalhos de conclusão. A apresentação foi na última aula do ano e marca o encerramento de um ciclo de atividades. Durante toda a pós-graduação, os alunos têm acesso a temas relevantes de gestão empresarial, com o objetivo de desenvolver as habilidades gerenciais indispensáveis aos jovens executivos. O trabalho de conclusão é o resultado de tudo o que aprenderam nas 432 horas-aulas. O aluno vai ter a sua formação em diversas áreas da administração e essa formação prepara o profissional para o mercado de trabalho diretamente. Então esse foco é para uma atuação geral. O aluno sai preparado para a controladoria, para planejamento estratégico, para gestão de pessoas, para marketing. Então assim, é um foco geral. Muito bom o curso. O curso é extremamente importante. Eu acho que superou, tenho certeza que superou as expectativas, o conteúdo riquíssimo de informações. Acredito que me preparou muito para o mercado. E o reflexo, acredito que eu vou ver lá na frente, da importância e as informações que eu absorvi aqui durante o curso. O verão já começou, com chuva logo nas primeiras horas. Característica do fenômeno Laninha, de intensidade fraca. O que pode alterar um pouco as condições climáticas no verão, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Ou seja, nessa época que é caracterizada normalmente por temperaturas elevadas em todo o país e com mudanças rápidas nas condições de tempo, com chuvas, ventos fortes, até queda de granizo e raios, pode ocorrer chuva mais contínua, perdão, aqui no Sudeste. Laninha é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico. Olá, boa noite. Amanhã em São Paulo o sol deve aparecer com muitas nuvens durante o dia. Com períodos de céu nublado a qualquer hora. Os termômetros devem registrar mínima de 18 e máxima de 28 graus. E pra quem está pensando em ir pra Rio Preto, é bom levar o guarda-chuva. Pois o tempo é chuvoso, com pancadas de chuva que vão até a noite. Os termômetros devem registrar mínima de 21 e máxima de 27 graus. Aqui em Botoporanga o tempo também é chuvoso de manhã, com aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que também vão até a noite. Os termômetros devem ficar entre 20 e 29 graus. Até mais! A chuva ambiental de Botoporanga apreendeu aproximadamente 70 quilos de peixes nativos essa semana em Santo Antônio do Viradouro, distrito ali de Meridiano. Os peixes de pesca proibida durante a peracema estavam dentro de um carro que foi abandonado pelos pescadores durante a abordagem policial. Como tinha documentos dentro do carro, a polícia identificou o dono e aplicou uma multa de mais de 4 mil reais. Ele agora vai responder por crime ambiental. Estamos na época de presentes, né? E pra tentar conscientizar a população sobre o uso consciente das embalagens, a Sérvia Ambiental criou um projeto que incentiva a troca de papéis de embrulho por sacolas. A iniciativa tem como tema presente na sacola a surpresa é a mesma. O objetivo é incentivar as pessoas a optarem pelo uso das sacolas como alternativa de embrulho na hora de presentear. A ação também é uma forma de economizar, já que muitas lojas cobram pela embalagem, o que aumenta o custo presente. O que nós estamos propondo é uma nova ideia para as pessoas terem hábitos sustentáveis. Repensar o jeito de agir nas festividades do ano. Por quê? O presente, ele tem o efeito surpresa. Por isso que a gente acaba embrulhando com papel. Que papel gasta? Gasta-se árvores para fabricá-lo. Então, se as pessoas fizerem a surpresa numa sacola, sacola sustentável, sacola renovável, que vai ter outras finalidades, ela vai estar economizando árvores. O superintendente adjunto lembra que nessa época do ano, além dos papéis de embrulho, aumenta o volume de embalagens como caixa de papelão, vidro e isopor. E por isso, há necessidade de dar um destino correto para todo esse material. Nós que trabalhamos com lixo, nós recebemos diversos tipos de embalagem. Então, você tem o papel, você tem o esparadapo, você tem o isopor, você tem a parte de caixas, que vem os produtos nessa época do ano, há um consumo bem acentuado, até pela força econômica do décimo terceiro. Então, você tem várias aquisições de produtos que vêm embalados. Então, a gente até faz um alerta à população, lembrando que quase todo esse material é reciclado. Então, leve ao ecotudo, separe esse tipo de material para a coleta seletiva, porque você contribui com o meio ambiente. A unidade de coleta de sangue de Botuporanga vai funcionar normalmente nos dias de doações durante as festividades do Natal e final de ano. Depois do feriado do Natal, na terça-feira e no dia 2 de janeiro, depois das comemorações do Ano Novo, a unidade seguirá com a coleta de sangue de rotina e o cadastro de novos doadores de medula, das 3 às 6 da tarde. Nesse período, também nas quintas-feiras, as coletas continuam, como de costume, das 8 às 11 da manhã. E os exemplos de gestos solidários continuam sendo tema do TV Jornal no próximo bloco. Vamos mostrar como os voluntários são importantes para a manutenção de atividades nas entidades assistenciais. E ainda tem novidades do trânsito aqui da cidade. A gente volta já. Vamos falar agora de trânsito, porque os motoristas que passam pela Rua Goiás devem ficar atentos. Amanhã começam a valer as mudanças no cruzamento com a Rua das Bandeiras. Olá, o cruzamento entre as vias receberão nesta sexta-feira um conjunto semafórico, com o objetivo de melhorar a organização e fluir o trânsito no local. Os equipamentos instalados na Rua Goiás, esquina com a das Bandeiras, faziam parte de cruzamentos na Rua Amazonas e agora foram reelocados. Os agentes de trânsito estarão no local durante toda a sexta-feira para orientar e alertar os motoristas. Angélica Lima para o TV O Jornal. Lembrando que a Prefeitura também está instalando semáforos no cruzamento entre as avenidas Pansani e João Gonçalves Leite, mas por enquanto não tem previsão que comecem a funcionar. E a Unifev doou esta semana cerca de 300 quilos de ração de gato e cachorro para três ONGs de proteção animal aqui de Votoporanga, Amoripatas, Companhia do Bicho e Espavo. As arrecadações foram realizadas por meio da campanha Juntos pelos Animais, promovida pelo Núcleo de Responsabilidade Social da instituição, com apoio do Colégio Unifev. A entrega das doações foi realizada no Campo Centro. Nessa época do ano, muitas pessoas dedicam um pouco do seu tempo pelo próximo. Alguns doam presentes para crianças, outros oferecem alimentos para pessoas carentes, tudo pela solidariedade. Mas há quem se dedica o ano todo e para ajudar. Tudo isso a manter as entidades assistenciais em funcionamento. Nessa época de Natal, o espírito de solidariedade aflora em muitas pessoas que reservam parte do seu tempo para fazer o bem. Tudo de forma voluntária. Mas, para muitos, essa solidariedade não é colocada em prática somente nessa época do Natal, mas sim durante o ano todo. Um exemplo é o trabalho da Maria de Lourdes, que é presidente do recanto Tia Marlene, que atende pessoas com deficiência múltipla e autismo. Ela exerce a função por amor ao próximo, sem nenhuma forma de remuneração. Para ela, ser voluntária significa entrega ao próximo. Além da Maria de Lourdes, a entidade conta com outros 25 que desenvolvem os mais variados tipos de trabalho, o que ajuda a manter o recanto em funcionamento. Eu acredito que o voluntariado é você abraçar uma causa. Em duas palavras, é abraçar a causa. Então, para você fazer um trabalho de voluntariado, você tem que estar bem. Primeiro, você tem que estar bem com você mesmo, para depois você poder se doar ao próximo. E é isso que eu faço. Simoni é fonoaudióloga da entidade e diz que o trabalho voluntário é primordial no acompanhamento das crianças. É importante o trabalho aqui de voluntariado na instituição, durante todo o ano, enfim, para estar socializando esses voluntários às nossas crianças, mostrando a capacidade que as nossas crianças têm. A PAI também conta com a colaboração de voluntários. A entidade assiste cerca de 150 pessoas entre crianças e adultos. Márcia Gianotti exerce o cargo de presidente há quatro anos também de forma voluntária. Para mim, é muito compensador, é muito satisfatório, eu me sinto muito tranquila, muito feliz por conseguir ver os frutos do trabalho que a gente realiza. É um trabalho e trabalho diretamente, tem contato com todos os nossos assistidos aqui, vejo, pego, beijo, acompanho, sei das coisas boas, acompanho as coisas difíceis, as situações difíceis que todos passam. Então, a gente se envolve mesmo emocionalmente, a gente se envolve fisicamente, mas eu acredito de verdade que o trabalho faz mais bem para mim, para a minha vida, como ser humano, do que eu posso realizar para eles. Lourdes é voluntária da PAI há quatro anos, ela é uma das responsáveis pela digitação de notas fiscais. Para mim, é uma glória, porque eu acho que ajudar o próximo, a gente se sente muito bem, então, para mim, eu me sinto realizada. Amanhã, a gente volta às sete da noite. Outras notícias de Votoporanga e região, você tem logo cedo, às oito e quinze da manhã, no Jornal da Manhã, Unifev, desta sexta. Até uma ótima noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri